Meu nome é Antônio, sou proprietário do estúdio Mortal Kombat aqui em Umbuzeiro, Paraíba. Fui o último proprietário do Galo Anaconda, que era filho do Carreta, uma mãe mamangava. Esse galo, o que eu posso falar dele é o seguinte, foi um galo que me ajudou demais com seus filhos, com netos, com suas filhas, com suas netas, até hoje vem me ajudando. 80% da minha galaria que eu tenho hoje, descende dele. É um galo que não tinha sido jogado, foi tirado por Flávio Baima e presenteado a doutor Lúcio. E eu posteriormente, depois, comprei ele do doutor Lúcio. E aqui só fiz a continuidade na cruza com ele. E, graças a Deus, tive grandes êxitos com os filhos dele, que vem me proporcionando até hoje, né, na verdade. Era um galo com 3,7 centas, brigava atracado, rápido, boca, milhão. Um galo, na verdade, que eu sou suspeito de falar, um galo que eu era fanzaste dele, infelizmente morreu. Faleceu há uns dois anos, vai fazer exato, agora em setembro. É isso aí, um pouco que eu posso falar sobre o Anaconda. É um galo que me deixou um legado aqui, na minha criação, na minha humilde e simples clocheira. E... Só tenho a agradecer, na verdade, a esse galo. É um galo que me ajudou demais. Me ajudou e ajuda até hoje, na verdade. É, o Anaconda, graças a Deus, é um galo que... Chegou à minha mão por... Por eu já ver o resultado dos filhos dele. Já vi os resultados dos filhos dele antes. No Cris AB, no Lucas. E em... Em doutor Lúcio, né, Lúcio Montana. E quando chegou aqui, aí simplesmente ele só confirmou o que eu tinha visto por vídeos. Tendo e... É um galo que deixou... Vários filhos, não só comigo, mas antes... Com o próprio doutor Lúcio. E com... Cristiano, mais uma vez, frisando, deixando bem claro. E algum outro filho... E algum outro filho por fora do país. E é um galo que, por onde passou, deu sua contribuição. Seja lá de que maneira for, ele sempre estava ali pra dar uma... Uma pitada, uma ajuda... Uma pitada, uma ajuda... Sempre. É um galo que... Sou muito grato... De ter... Sido proprietário dele. Grato, grato demais. Foram... Anos bem felizes com ele aqui comigo. Infelizmente, como tudo na vida é... Passageiro, né? Ele faleceu, mas... Me deixou bastante filhos, filhas e netos. E estamos dando a continuidade da... Da raça dele pra nunca que... Se acabe. Enquanto eu... For vivo... For vivo... E enquanto eu puder... Segurar... Descendentes do... Do Galo Anaconda... Eu vou ter sempre aqui na minha criação. Oi, gente. Meu nome é Vitor. Eu que editei esse vídeo... Por causa que meu pai não estava aqui pra... Editar. Ele mandou... Eu disse pra você deixar ele um like... Se inscrever no canal... Ativar o sininho e notificar... Só perceber todos os vídeos novos. E... Ele estará de volta na próxima semana... Pra gravar mais um vídeo pra você.